E aí L.C. Martins, é o Pig, né pai? E aí, L.C. Martins, é o Pig, né pai? Não complica, faz o fácil Que eu vou te tacar com a jeitinha Vai na pica, que eu me amarro Eu não embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixa sem palavras Fecha a boca, vem rodada, vem aqui Lata demais, e pra voar Na onda do MD, ela quer dançar Se você não sou ninguém, já tem tempo eu não tenho No macete tu vem além, fica na pica Se você não sou ninguém, já tem tempo eu não tenho No macete tu vai além, fica na pica Se você não sou ninguém, já tem tempo eu não tenho No macete tu vai além, fica na pica Se você não sou ninguém, já tem tempo eu não tenho No macete tu vai além, fica na pica Não complica, faz o fácil Que eu vou te tacar com o dedinho Vai na pica, que eu me amarro E no embalo desse som eu vou Olha que delícia, me deixa sem palavras Fecha a boca, veludada Louca demais, e pra voar, anda a DVD Ela quer dançar Se você não sou ninguém, já tem tempo que eu não tenho Um gancete, tu vai além Se você não sou ninguém, já tem tempo que eu não tenho Um gancete, tu vai além Se você não sou ninguém, já tem tempo que eu não tenho Um gancete, tu vai além Se você não sou ninguém, já tem tempo que eu não tenho Um gancete, tu vai além Se você não sou ninguém, já tem tempo que eu não tenho Um gancete, tu vai além Se você não sou ninguém, já tem tempo que eu não tenho Um gancete, tu vai além Se você não sou ninguém, já tem tempo que eu não tenho Um gancete, tu vai além